Olá gente, eu hoje venho a falar-vos de outra beauty box, mas acho que é uma beauty box um bocadinho diferente. O nome é Latest on Beauty e é uma beauty box em que vocês têm três opções. Tem a box com três produtos que é 9 libras, tem a box com seis produtos que é 15 libras e tem a box com nove produtos que é 18 libras. Isto é considerado uma box mensal, mas vocês podem comprá-la quando quiserem. Eu acho que eles não enviam para Portugal, pelo que eu li no site. E é uma box em que vocês escolhem o que querem receber. Eles têm tanto tamanho amostra, travel size ou full size. Eles têm uma lista de produtos e vocês escolhem os que querem receber. Eu vou mostrar-vos duas boxes que eu já comprei, a do mês de junho e a do mês de julho e vou mostrar-vos algumas edições limitadas. Então, a primeira que eu comprei foi esta. que vinha com uma bolsinha que diz Glam On The Go, de um lado e do outro lado diz Latest On Beauty e aqui no fechinho, que não vai focar, diz Latest On Beauty também. Junto com estas boxes, vinha este flyerzinho, vem sempre este flyer, que é Eat, Sleep, Pout and Repeat e depois vem falar das redes sociais deles, blá 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 blá. Vocês já sabem. Esta é a de nove produtos e eu vou começar por vos mostrar o que é que eu escolhi na primeira box. Então, o primeiro produto foi este produto aqui, The Living Proof, que é o Healthy Hair 5-in-1 Styling Treatment. Isto é um produto de cabelo, é tipo um... 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 Depois... eles tinham lá produtinhos da Omorovixa, que é uma marca extremamente cara, mas que segundo o que eu tenho ouvido é extremamente boa. E o primeiro que eu escolhi foi este Refining Facial Polisher, que é um esfoliante de rosto, ele traz 30 ml, eu ainda não experimentei nada. que eu pus ali tudo de lado para vos mostrar e também tem outras coisas que quero acabar primeiro mas estes da Omorovixa eu provavelmente vou experimentar em breve porque eu estou muito curiosa depois outro produtinho da Omorovixa é este aqui que é esta Deep Cleansing Mask e ela traz 5 ml não é muito, mas vai dar para experimentar ela é assim outro produtinho é este Rejuvenating Night Cream que também traz 5 ml a embalagem é exatamente igual e ele vem assim pedi também um produtinho da Jolique que é o Rose Water Balancing Mist ele vem assim e ele traz 15 ml e vem nesta a embalagem este é tipo um é um facial mist vocês podem usar de várias formas vocês podem aplicar diretamente no rosto ou aplicar nas mãos e pressionar pode ser usado como tónico fixador de maquilhagem whatever depois estes dois produtos eram um kit são desta marca são desta marca natural kind e é um morning clear purifying facial wash que traz 10 ml e um morning dewy matte finish moisturizer que também traz 10 ml era um kit outro produtinho foi este produto aqui que é da natural world e é o shea seed oil que é um óleo para cabelo que promete volume e brilho antigravidade óleo para cabelo fino e traz 25 ml eu estou muito curiosa com este mas eu não o queria abrijar porque eu tenho outro que queria mesmo terminar antes outro foi este produto da Trilogy que é um coenzima Q10 Booster Oil isto é um óleo para rosto e ele vem assim e ele traz 5 ml outro óleo para rosto é este aqui da Body Shop que é o Oils of Life que traz 7 ml e por fim este produto da Rodial que é um full size só isto paga a box que é o Smoky Eye Pen Black na cor Black que é assim ele é eu só ainda fiz swatch ele é mega preto e depois por fim vinha de oferta este Daily Energy Boosting Brust Capsule que é da Neon isto pelo que eu percebi é uma cápsula de energia e isto é tipo tira 5 minutos abre a cápsula aplica no decote desfrega digamos assim o resto dos óleos essenciais nas tuas mãos e faz conchinha sobre o nariz e respira respira pelo nariz por 7 segundos e pela boca devagar 11 segundos repetir quantas vezes quiseres para um burst de energia natural eu desculpa o meu telefone fiquei um bocado curiosa com isto não faço ideia do que é que esteja isto mas eu vou experimentar ok vou só voltar a pôr os produtos aqui dentro depois a outra que eu comprei também foi outra de 9 produtos e eu vou começar por vos mostrar o que é que eu escolhi nessa outra box eu vou deixar a da gosto para vos mostrar junto com as outras o primeiro produto foi este aqui que é uma body lotion da marca Couchie Gorgeous Cow e é a Blissful que diz que é com óleos essenciais de lang ylang rosa lavanda e outra planta qualquer que eu não sei a tradução para português e ele traz 100ml um produtinho de cabelo que é da Philip Kingsley Swimp Cap que é um creme leave-in protetor que diz que protege do cloro e da água salgada e contém proteção solar vou experimentar em breve um outro produto de cabelo vamos tentar manter alguma ordem nisto que é da KMS Moisture Repair e é o Revival Cream que é um creme hidratante um creme de pentear hidratante eu nunca experimentei também nada desta marca este aqui da Philip Kingsley traz 50ml que é muito bom e este da KMS traz 20ml depois vamos para rosto este aqui que é da marca Be Good que é o Honey and Propolis 2 em 1 creme cleanser diz que é feito no UK para todos os tipos de pele é cruelty free e é um creme de limpeza que trazia um paninho destes este também estou muito curiosa para experimentar e ele traz 30ml escolhi também um produto da Murad que eu também nunca experimentei nada desta marca que é um AHA BHA um cleanser esfoliante e traz 30ml estou mega 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 curiosa sobre isto diz que massajar uma pequena quantidade sobre o rosto úmido e o pescoço e enxaguar com água morna depois escolhi este produto da Caudalie da gama Vino Perfect que é uma essência de rosto eu nunca experimentei nada deste género ela traz 50ml e eu já ouvi muita gente falar destas essências há quem defende que elas fazem alguma coisa há quem defende que elas não fazem nada e eu vou experimentar para ver ainda os outros 3 produtos são todos de rosto o primeiro é desta marca aqui que é a Aurelia pelo que eu vi é carota que é um Refine and Polish Miracle Balm e também é cruelty free e traz 15ml muito curiosa para testar porque isto diz que é um bálsamo não sei vamos ver depois um óleozinho da H.O.E. que é o Organic Argan Moisture Retention Facial Oil é óleo de argão para rosto ele traz desculpem ele traz 15ml e por fim nessa box pedi este produto aqui que é da Débora Mitchell que eu nem sei bem o que é isto mas pela descrição que dizia lá eu fiquei interessada em experimentar e isto diz que é um tónico hidratante e primer e ele é o Heaven Peppermint Clarifying Hidrogel com menta orgânica e Spearmint que agora não me lembro e diz que pode ser usado de manhã e à noite aplicar depois de limpar o rosto num disco de algodão ou usar como primer vou experimentar isto porque estou curiosa e estas foram as duas boxes que eu escolhi os produtos agora vou mostrar-vos as de edição limitada uma delas é esta aqui que é Good Housekeeping Beauty Edit ela vem assim depois vocês tiram isto e as boxes são todas pretas vocês abrem por dentro ela vem com um flyer que vem a falar dos produtos vem com um flyer para vocês se quiserem subscrever a revista terem 6 libras de desconto e depois ela vem assim e nesta eu também consegui ver no site o que é que vinha dentro eu já não sei ao certo quanto é que elas gostaram eu sei que estas edições limitadas o preço era entre 16 e 22 libras no máximo eu já não sei ao certo quanto custou qual delas então nesta good house keeping beauty vinha este produtinho aqui da Garnier que é uma tissue mask diz que é um moisture bomb ela é daquelas máscaras de tecido diz que é para usar durante 15 minutos e traz uma máscara vinha este produto aqui que é não tinha visto que isto tinha aqui atrás que é da Sanctuary que é um Ultimate Salt Scrub e diz enjoy a moment to relax breathe and let go isto é um esfoliante de corpo daqueles mais grossinhos e atrás vem com um val de 3 libras se vocês quiserem um val de desconto de 3 libras se vocês quiserem comprar um full size e este terá 60 gramas vem um pincel da marca Ubu que é o Screen Print Powder Brush eu isto ainda não abri o pincel é assim rosinha mas ele é suavezinho por isso é que esta marca não é muito cara e diz que é o número 10 mas eu vou experimentar eu esqueci de mostrar como é que era a caixinha por dentro agora já queria alguns produtos mas a caixinha vem assim com estas farripinhas pretas depois eu vou deixar os tamanhos full size para o fim da Caudalie ou Caudalie ou whatever vinha este da gama Vino Perfect vinha este serum anti-manchas que é ele traz 10ml e por acaso este é um serum que eu tencionava a comprar quando acabasse os meus porque estava curiosa e se vou poder experimentar vem um tamanho travel desta pasta de dentes que também vinha também já recebi numa look fantastic box que é da regenerate enamel science é advanced to paste e ela traz 14ml vinha também um produto da REN que eu também nunca experimentei nada da REN vocês desculpem eu estar a me mexer tanto mas dei minhas costas um bocadinho hoje e este produto é da gama VITSENSE e é o Revitalizing Night Cream e traz 15ml o que é muito bom um produtinho da Olay da gama Regenerist que é o 3 point day cream que diz que é lightweight e tem SPF de 30 e traz 7ml também nunca usei nada da Olay por acaso vinha um produtinho de cabelo que é da Charles Wurtingen que é um body booster mousse que promete volume traz 50ml não sei não sou muito fã de mousses de cabelo mas vou experimentar vinha também este Jane da marca desculpa a minha voz está um bocado estranha hoje eu não sei o que é que se passe da marca James Reed que é um gradual tan H2O tan mist é uma broma bronzeadora ela traz 30ml e eu nunca tinha visto nada deste género eu não sou fã de autobronzeadores mas eu vou experimentar isto e depois em full size nesta box vinha um verniz da Nails Inc que é na cor My Fair Gardens que é um um cor um corral avermelhado e ele traz 14ml também nunca experimentei a marca vinha uma máscara de pestanas da Aiko que é Sport Waterproof Mascara Catch and Curl eu vou mostrar-vos o pincel porque eu não trouxe muitas máscaras para aqui o pincel é um bocado estranho assim a forma de colher e ela traz 4ml já está aqui eu não tenho certeza se é tamanho full size mas whatever 4ml já tem nesse tempo e vem um produtinho que foi que me fez comprar esta box que é da Paula's Choice que também é uma marca muito falada pelo Youtube e eu nunca experimentei nada e é da Gama Clinical para todos os tipos de pele e diz que é um tratamento com 1% de retinol isto é uma espécie ele é assim ele traz 30ml isto pelo que eu percebi é uma espécie de digamos peeling e diz que promete reduzir a aparência das rugas e linhas finas e é com peptidos e vitamina C ele este vídeo vai ficar ginormous ele diz que o uso inicial deve ser só 3 vezes por semana e aumentar gradualmente a frequência e para usar apenas à noite vamos ver uma coisa que eu por acaso só vi agora neste flyer que vinha com a box muitas das coisas eles oferecem descontos é certo que eles já acabaram mas por exemplo aqui na Ren eles oferecem 20% de desconto sem comentarem online na Ico a mesma coisa por acaso não tinha visto isto enfim vamos passar à próxima a próxima box de edição limitada que eu pedi foi a Red Skincare Edit que é assim vocês tiram mesmo a caixinha preta abrimos vinha o tal flyer para quem quiser subscrever a revista Red apenas por 3 libras algo assim não sei porque não vou subscrever vem o tal flyer que é a mesma coisa traz alguns produtos em que oferece desconto no site e em algumas lojas esta está um bocado descomposta e ela por dentro é assim vocês abrem e ela vinha assim o primeiro produto que vinha nesta box é uma conjac sponge da OM Skincare que é Mind Body Skin e é um Cleanse and Glow conjac sponge em seguida vinha este produto aqui que é o Sudocreme e diz que hidrata e protege parece que isto é tipo um daqueles cremes versáteis que dá para tudo e mais alguma coisa e ele traz 30 gramas vinha também este protein aqui da Aromatherapy Associates que é o Anti-Aging Fine Line Facial Oil Rejuvenating and Repairing e este produtinho traz 3ml é um óleo facial anti-cougars da Elizabeth Arden vinham estas cápsulas de ceramida que são também para rosto elas vêm assim e traz 7 cápsulas vinha este produtinho aqui da Embryolisse que é uma amostra do leite creme concentrado que traz 5ml assim da Velida Alida não sei como é que isto se pronuncia essa marca aí vinha este Skin Food creme nutritivo para a pele que traz 10ml e ele também vem numa embalagem de metal acho que isto seja para a pele seca formulado com estratos de plantas vamos ver da Origins que eu também nunca experimentei nada vinha este Planscription que é um anti-aging power serum com 15ml muito bom tamanho vinha também esta água micelar em spray da Institute S-Derm que é uma revitalizante é uma água revitalizante celular traz 30ml vinha da Time Miracle da Madara que é uma marca orgânica de skin care este Total Renewing Night Cream para todos os tipos de pele que traz 20ml vinha da Elemis que é um produto que eu também estou mega curiosa para experimentar este Pro Collagen Cleansing Balm que ele traz 20g eu isto já abri para espreitar e cheirar o cheiro dele não me agrada muito mas eu quero entender esta onda dos bálsamos de limpeza e por fim o último produto desta box que é um tamanho full size é da marca Dottor Lip que é e é o original Nipple Balm for Lips e diz que é 100% natural e traz 15ml isto que eu estive aqui a ler é um hidratante labial ah ele está a ser lado eu ainda não o abri vamos ver e diz que é uma marca amada por make up artist mais farmacêuticos isto pode ser usado nos lábios tratamento intensivo para pele seca para primer de lábios para dar brilho às bochechas para manter as sobrancelhas no lugar para misturar com pigmentos glitters e para cutículas e unhas afinal isto dá para muitas coisas e era tudo que vinha nesta box mais uma que eu achei que valeu imensa pena depois tenho aqui outra que eu já não me lembro o nome sei que também era de edição limitada se eu entretanto me lembrar ou achar o nome eu vou por aí e esta vinha assim esta não vinha enrolada mas esta vinha assim por dentro primeira coisa que vem aqui que eu por acaso quando encomendei não vi o que era é este produto aqui eu não sou de todo fã de chá mas pronto alguém vai beber que é da Cosmiti Paris e é um BB detox diz que traz chá verde guaraná e fisal e já acho que é isso eu estou a tentar abrir sem fazer caquinha porque eles são é um chá mesmo natural estão a ver é com plantinhas e eu acho que vou experimentar porque ele tem um cheiro muito 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 bom vinha um flyer a falar da marca e a oferecer 20% de desconto que por acaso ainda não acabou e depois vamos aos produtos vinha outro leite concentrado da Embryolis de 5ml vinha também outra água micelar celular da Instituto Esderm não me importo e agora os produtos que não são repetidos vinha da L'Occitane este shower gel de bergamota de jasmim e bergamota que traz 30ml eu acho que ainda não experimentei assim nada da L'Occitane eu não tinha cheirado isto este cheira muito bem por isso eu até comprei um kit que eu hei de vos mostrar nas comprinhas que trazia assim tamanhos de travel size porque eu queria experimentar a marca ah não o kit é da Roger Ingalie sorry da L'Occitane eu ainda não experimentei nada vinha este produto aqui que é da La Roche-Posay é o Effaclar Duo que é um tratamento corretor anti-perfeições e anti-marcas e ele traz apenas 3ml isto é uma amostra de farmácia whatever vinha este produtinho aqui da Melvita que é o L'Orbio que é um óleo seco nutritivo em spray em spray oh meu deus em spray que é o óleo extraordinário que dá para face corpo e cabelo vinha um produtinho da Nuxe que é o prodigioso óleo de douche é um óleo de douche traz 30ml e este aqui da Melvita traz 17ml e o da Roger Engale traz Roger Engale eu estou toda trocada e o da L'Occitane traz 30ml não sei se é isso vem da Roger e Gale este leite repulpante de flor de figueira que traz 50ml eu ainda não experimentei mas eu por acaso comprei um também pequenininho deste perfume e eu gosto do cheiro bem este produtinho aqui que é da marca Leblon que eu não faço ideia ao contrário assim assim que é uma pasta de dentes que traz 25ml e diz que é com sabor natural de menta fresca vamos ver parece-me que é uma pasta de dentes mais natural vem da Anne Cémonie Paris este Ultimate Solution for Dark Circles and Poofness isto é uma coisa muito engraçada isto traz um liquidozinho dentro e isto vocês devem meter no frigorífico frigorífico ou congelador deve ser posto no congelador e depois enfia-se nesta bolsinha e vocês metem nos vossos olhinhos isto é muito fixe e é uma coisa muito diferente eu vou gostar de experimentar e diz aqui que este ice cube deve ser usado apenas uma vez e nunca voltar a congelar depois de descongelado e de experimentar e diz que é uma sample e o único tamanho full size desta box é o Aqua Blush da Bourjois que é um blush em creme traz 10ml onde é que raio isto tem a cor que é na cor 04 Berry Nice esta box foi uma que depois de eu ter recebido me desiludiu um bocadinho mas enfim também ela não foi muito cara acho que foi a mais barata toda e depois tem outra que eu também não sei o nome nem a edição nem nada disso ela vinha assim por dentro trazia um flyerzinho a falar dos produtos e aqui atrás traz os descontos vinha com um voucher de 10 libras de desconto na marca Elemis e a box em si vinha assim primeiro produto esta box por acaso traz vários produtos em tamanho full size o primeiro é esta aqui da Palmers que é uma body lotion com coconut oil e ela traz 250 ml depois traz um produtinho de cabelo que é da marca John Frieda e é o 7 days 7 days oh meu Deus 7 dias de volume e diz que é um in shower treatment e ele traz 100 ml isto é um produto que vocês devem aplicar com o cabelo molhado e passar por água e eu prometo volume e não devem usar tipo todas as lavagens têm que quantas lavagens de intervalo duas a três lavagens de intervalo eu vou experimentar com certeza da Dr. Organic vem este sérum facial que é um óleo de rosa mosqueta eu acho e é da gama Bioactive Skin Care e traz 30 ml só este produto paga a box ele é assim óleo da macena não é mosqueta é óleo da macena óleo de rosa da macena ainda em também full size nesta box veio da Nail Zinc da gama Gel Effect este Regent Park Place que é muito similar ao que vinha na Ultra Box estão a ver só que este é um bocadinho mais vermelho e ele traz 14 ml depois em tamanho o Travel vinha este produtinho aqui da Elemis que é o Procolagenio Marine Cream Ultra Rich que é um creme de dia anti-rugas da gama anti-aging que traz 15 ml vinha da Veleda qualquer coisa assim este produtinho aqui que é da gama de Pomegranate ou seja da gama de Rumã traz 7 ml e diz que é um creme de dia reafirmante ainda da Aromatherapy Associates Inner Strand vinha este Bath and Shower Oil que diz que é fortificante e inspirador e ele traz quantos é mil 13 ml vou cheirar esta coisa nossa o cheiro é muito bom enfim depois da Marc Jacobs vinha este Daisy é o Sofresh que traz 4 ml mas é super cute olhem para isto super fofinho super engraçado mesmo eu prometo que está quase a acabar por fim a última box de edição limitada é esta aqui que foi em conjunto com a Harper's Bazaar e é a Harper's Bazaar beauty box quando vocês tiram esta coisa ela é assim vocês abrem e ela vinha assim vinha com um formulário para subscrever a Harper's Bazaar e um flyer a dizer os produtos que traz ela é assim antes de abrir e depois de aberta é assim então esta box também é muito muito fixe foi uma das que eu mais gostei em tamanho full size ela traz este produto aqui que é da Tan Lux que é uma marca que eu não conheço ele traz 30 em eles e vocês abrem e ele é assim isto é um illuminating self tan drops na cor light medium isto diz que é para aplicar para misturar uma a quatro gotas com o creme facial e aplicar eu este por acaso he experimentado para ver como é que é embora eu não seja muito fã deste género de produtos em tamanho full size vinha também este produto aqui que é de Nailberry que diz que é um verniz de unhas oxigenato não sei não me perguntem o que é isso porque eu não sei e ele é na cor não ah está aqui Sherry Sherry e traz 15ml e é mais um tom coral e ainda em tamanho full size gente vinha a Drink Up Intensive Overnight Mask da Origins ela traz 100ml e isto paga a box toda e é uma máscara de hidratação para usar durante a noite também ainda não experimentei depois em tamanho travel vinha este produto aqui da Omrovixa que é o Queen of Hungry Mist eu já ouvi falar muito disto e eu estava muito muito curiosa e ainda não experimentei vinha também este produtinho aqui da Moroccan Oil que é o óleo de ergão deles que eu por acaso ainda nunca experimentei que traz 25ml vinha outro que eu fiquei muito satisfeita que foi este produtinho aqui da Laura Marcier que é o Foundation Primer na versão Radiante e ele traz 15ml vinha uma máscara de pestanas da Lancome que é a Hypnose a máscara de volume na cor Noir Hypnotique ela traz 2ml e a escovinha é assim vinha um Dry Teisturizing Spray da Orib que eu também já ouvi falar muito desta marca mas segundo consta é extremamente cara e o spray traz 37ml diz que é um spray volume e por fim vinha desta marca aqui que eu nunca tinha ouvido falar que é a Zelens este 3D Complex que é um creme anti-idade essencial diz que é made in Italy e traz 15ml e pronto era tudo que vinha nesta box eu fiquei muito satisfeita com esta box e acho o conceito desta marca muito muito conceito desta box não é uma marca ok muito engraçado porque vocês podem escolher aquilo que querem receber e mês de agosto eu comprei duas comprei uma de 9 produtinhos e outra de 6 porque havia lá umas coisinhas que eu queria mesmo experimentar e os tamanhos eram muito boas eu hei de vos mostrar depois eu acho que vou tentar mostrar-vos todas juntas porque senão também fica muitos vídeos sobre o mesmo assunto mas vamos ver e é isso meninas espero que tenham gostado que sejam divertido a ver este vídeo já é enorme se quiserem depois revir de algum produto ou mais alguma informação acerca de alguma coisa deixem aí em baixo não se esqueçam de subscrever visitar o blog e comentar e vemos-nos no próximo tchau